Ele foi uma figura enigmática que viveu ao longo da história de Arda. Vivendo nas profundezas da Floresta Velha, ele parecia possuir um poder inigualável na terra ao redor de sua residência. Embora aparentemente benevolente, ele não se posicionou contra o Lorde das Trevas. Sua função exata na história de O Senhor dos Anéis ainda é objeto de debate entre os fãs e os estudiosos da Terra-média. Hoje no Zona Crítica, cobriremos a vida de Tom Bombadil. Tom parece uma figura masculina, com um rosto vermelho, com muitas rugas de riso, ostentando uma longa barba castanha. Seus olhos são azuis brilhantes. Ele usa um casaco azul e um velho chapéu alto com uma longa pena azul. Suas pernas grossas calçam grandes botas amarelas. Ele morava em uma casinha na Floresta Velha, às margens do rio Atilmyndal, junto com sua adorável esposa, Goldberry. Os booklanders tinham pouca compreensão de seus poderes e natureza. Eles o viam como uma pessoa misteriosa, imprevisível, mas benevolente e cômica. Mais ou menos como o povo do condado pensava de Gandalf. As origens e a natureza de Tom Bombadil são desconhecidas. No entanto, ele já existia quando o Lorde das Trevas veio para Arda, significando que ele estava vivo, mesmo antes da chegada dos Valar. Ele estava em Arda, antes do rio e das árvores, antes da primeira chuva, e fez caminhos antes da grande marcha do Zelda e depois dos Homens Médios e suas tumbas. Ele também testemunhou a mudança do mundo, a chegada dos exilados de Númenor e das criaturas tumulares. Mas seu papel e natureza nos dias antigos e posteriores são desconhecidos. Ele também testemunhou a redução das grandes florestas que cobriam toda a Terra-média, e talvez, de seus poderes. O nível de suas interações com o mundo exterior também não é claro. No entanto, ele parecia ter nomes entre muitos povos e talvez se tornasse uma figura folclórica, nas tradições e lendas de elfos, anões, homens. Elrond o conheceu quando se aventurou em suas terras. Durante a Terceira Era, ele teve contato com os Booklander e o fazendeiro Maggot, e talvez fosse a isso que ele devesse sua atitude alegre e caprichosa. Em 26 de setembro de 3018 da Terceira Era, ele encontrou quatro hobbits enquanto procurava nanúfares para sua esposa. Dois desses hobbits, Mery e Pippen, foram capturados pelo velho salgueiro. Tom, que era o mestre da floresta velha, resgatou-os e levou os quatro para sua casa. Os quatro hobbits ficaram duas noites, e ele contou-lhes muitas histórias e canções. Com perguntas astutas, ele fez Frodo lhe contar sobre o anel. Quando Tom o experimentou, nada aconteceu. Mas ele o tirou e o jogou no ar e fez o próprio anel desaparecer, mostrando que, de fato, dentro de seu reino, Tom era o mestre. No entanto, quando Frodo colocou o anel, Tom ainda podia vê-lo. Ele pediu ao hobbit que voltasse e se sentasse. Sua mão era mais clara sem o anel. Na manhã seguinte, Tom avisou seus convidados sobre os túmulos e os aconselhou a passar por qualquer túmulo no lado oeste. Ele também lhes ensinou uma canção, caso estivessem em perigo. E eles correram o perigo. Tom perseguiu uma criatura com uma música e quebrou os feitiços no carrinho de mão em que os quatro hobbits foram capturados. Enquanto ele mandava os hobbits se acalmarem, ele procurava provisões. Ele também trouxe os pôneis que pertenceram a Merry. Depois disso, ele quebrou os feitiços do túmulo. Do poderoso tesouro do túmulo, ele pegou um broche de joias azuis para Goldberry, provavelmente pertencente à esposa do último príncipe de Cardolan, que ele aparentemente conheceu há muito tempo, e deu uma adaga para cada um dos hobbits. Ele, então, os aconselhou a ir para o pônei saltitante Embry. O perigo dos hobbits não havia acabado. Um ataque às suas idas foi realizado e seus pôneis foram soltos. Os pôneis aparentemente se lembraram do cuidado que recebiam na casa de Tom Bombadil e voltaram para ficar ao lado do próprio pônei de Tom, Lupin Gordo. Ele os devolveu a Barreman Buttenborg, o proprietário do pônei saltitante. Como havia pago 18 pences como compensação pela perda, ele agora era o dono dos cinco belos pôneis. Como ele era alegre e benevolente, alguns dos povos livres o consideravam um potencial aliado contra Salon durante a Guerra do Anel. Elrond e Aristote consideraram que ele deveria estar presente no conselho de Elrond. No entanto, de acordo com Gandalf, Tom Bombadil talvez não estivesse totalmente ciente da luta da luz e das trevas e não pudesse ser útil para suas causas. Eventualmente, a derrota de Salon no final da guerra e a vitória do ocidente permitiram que Tom continuasse a sobrevivesse nas eras seguintes. A existência de Tom Bombadil, depois de tudo isso, passou para a tradição Hobbit e foi reverenciada em poemas como As Aventuras de Tom Bombadil. O Hobbit e Samwise Gandhi baseou e modelou seu protagonista em um tal de pedra como Tom, após Bombadil, considerando que Sam compôs o poema logo após seu encontro. No poema, Tom encontra um velho troll roendo por anos a ativa de Tim, seu tio, e Tom exige que o troll derrube. É provável que Tim tenha sido apenas uma invenção de Sam, em vez de realmente ser o tio de Tom Bombadil. Embora muitos debates ainda pairam sobre sua verdadeira natureza e papel na Terra-média, uma coisa é certa. Ele é uma das personagens mais enigmáticas e fascinantes da obra de Tolkien. Mas além disso, Tom representa a importância da preservação da natureza e da simplicidade da vida. Ele é uma figura amigável e acolhedora que oferece hospitalidade e proteção aos viajantes que passam pelo seu caminho. Obrigado por terem assistido a esse vídeo. E se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. E não deixa de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Até a próxima!